Olá, para você acompanhando o nosso programa SBT Comunidade, hoje a nossa entrevista vai abordar um tema muito interessante e é por isso que eu estou nessa mesa que posta juntamente com o Osmani, ele que está do meu lado, a gente vai falar sobre o setor hoteleiro no Brasil. No ano de 2019, o Ministério de Turismo realizou uma pesquisa e apontou que esse setor estava muito mais otimista e decidido a investir. Dentro das cinco regiões no Brasil, o Centro-Oeste foi que apresentou mais resultado positivo. Mais de 79% dos donos de hotel falaram, então, que estava decidido investir neste setor. Bom, primeiramente, muito bom dia para você e obrigada por receber a gente aqui para falar um pouco sobre esse assunto e levar para o pessoal também a importância disso. Bom dia para você, nossos telespectadores, eu agradeço o espaço cedido por você, Naira, e interessante, o setor hoteleiro é muito interessante. É um setor que cresce com muita frequência no Brasil e nós temos a oportunidade de estar no setor hoteleiro em pleno Centro-Oeste, Mato Grossense. Maravilha. Osmani, gente, só para apresentar, o Osmani, ele é gerente de recepção do Hotel Sartori em Nova Mutum, que é um hotel consolidado na nossa cidade, o primeiro hotel implantado em Nova Mutum e é um mercado muito desafiador. Como vocês conseguiram manter a porta aberta durante tanto tempo, mesmo diante de crises econômicas, eu não vou dizer nem no setor, mas que chegou ao Brasil durante muito tempo? É uma pergunta muito interessante, é uma pergunta ímpar, a questão da crise no Brasil. Nós temos a chance, estamos tendo a oportunidade de estar no estado que mais cresce no Brasil hoje, um dos estados que mais cresce no Brasil. E houve sim, o Brasil passou por crises, empresas passaram por crises e nós, Hotel Sartori, não somos diferentes. Nós somos uma empresa e toda empresa passou por crises há alguns anos. E o que nós fazemos? Planejamento. O essencial da coisa hoje é o planejamento. Ter planejado os dias que você vai passar e os dias que virão é muito interessante. Ah, adivinhamos o mercado amanhã? Não adivinhamos, mas nós estamos preparados para isso. Isso chama-se planejamento. O que nós visamos? Focamos no mercado hoteleiro, no estado, visamos qualidade, conforto para as pessoas. Dentro disso, com o planejamento. Por que investir nesse setor que eu acredito ser desafiador? De onde veio essa decisão? Realmente, é um setor desafiador. Na época, lá na década de 80, em 1983, para ser bem exato, teve duas pessoas visionárias, um casal, Suíli Sartori e Seu Darcy Sartori. Na época, tinha um dormitório na cidade. Que nem era hotel. Que não era hotel. Hotel somos o pioneiro. Somos a primeira empresa chamada de hotel, na época. Então, o casal visando isso, o que o casal buscou? Não, vamos fazer a diferença. Já lá em 1983. E foi assim que foi criado o Hotel Sartori. Eles buscavam, na época, oferecer para quem passava, simplesmente uma cama, um chuveiro bom. E um bom atendimento familiar. Esse é um dos grandes métodos do Hotel Sartori. Fazer você se sentir em casa. Nós já falamos que é um setor desafiador para investir. Apesar de pesquisas mostrarem que está sendo muito otimista investir nesse setor. Mas, com o passar do tempo, os clientes vão se tornando mais exigentes. Vão surgindo concorrentes também, como no caso de Nova Mutum. De que forma vocês pretendem continuar sendo referência? O interessante dessa pergunta são dois fatores. Concorrência e ser exigente. Nós somos. No dia a dia nosso, a gente vem sempre buscando melhorias. Quando você busca melhoria, você automaticamente está sendo exigente com algo. Desde uma loja que você vai ao panificador, no supermercado, você quer coisa nova, você quer diferente. Hoje, Nova Mutum está com facilidade de acesso muito grande. Então, hoje, o mundo está vendo Nova Mutum de uma forma diferente. Uma região empreendedora, uma região que cresce, uma região que se expande. Então, com isso, vêm pessoas de grandes cidades, acostumadas com coisas novas, com inovação, uma atrás da outra. E ele chega a Nova Mutum, ele nos procura. E o que a gente faz? Uma pesquisa de mercado, a gente consegue fazer isso. Como que é? Você vai até o seu cliente. Você escuta o seu cliente, sem julgar. Escuta o que ele precisa, o que ele busca. Porque o nosso setor, ele não é um setor, igual a gente já tinha comentado, de férias. Não é uma cidade turística. Então, o nosso setor, ele visa o mercado de trabalho. As pessoas vêm a negócio. Vêm a negócio, são homens de negócio. Então, é isso que a gente tem que buscar. Então, buscando isso, a gente faz, com essa pesquisa de mercado, a gente traz isso. E depois, o segmento de mercado. A gente está sempre de olho no que está sendo novo no mercado. As inovações, tendências. As inovações do mercado, tendências, como funciona, como faz para trazer isso para a Nova Mutum e para dentro do Hotel Sartori. Então, isso é bacana. E para este ano de 2020, o hotel tem alguma novidade? Vocês estão pretendendo inovar em quê? O Hotel Sartori, hoje, ele busca inovação. Ele está passando por uma repaginação. Como nós já havíamos comentado, nós começamos de dentro para fora. A gente trabalha muito a questão do humanismo dentro da empresa. Formamos equipes, trabalhamos juntos. Ninguém faz nada sozinho aqui dentro. Todo mundo se dá as mãos e trabalha junto. Então, eu preciso de você e você e você precisa de todos e acaba sendo esse ciclo. Então, essa humanização dentro de uma empresa, ele é bastante interessante. Junto com isso, nós trazemos também o conforto e a qualidade. Então, no ano de 2020, nessa repaginação que o Hotel Sartori está passando, eu creio que até no final do ano a gente tem algo novo para oferecer para os nossos clientes. Além do que a gente já oferece, que é um conforto e uma qualidade dentro de Nova Mutum ímpar. Maravilha. Bom, gente, sobre isso mesmo que nós gostaríamos de falar, aqui nós destacamos o planejamento, a importância de uma empresa planejar. Você que tem o sonho, então, de investir em algum setor, o Osmani deu dicas fundamentais. Na década de 80, eles decidiram investir, tiveram um planejamento. Hoje, é essa potência dentro da cidade de Nova Mutum. Então, isso é extremamente importante. A gente passou essas dicas e agora a gente vai ficar tomando esse café, que é um marco também do Hotel Sartori. Esse café é bastante conhecido na cidade. Que bom, que bom. É a nossa intenção, ser visado, ser visto. E eu convido você, convido toda a sua equipe, para que possa tomar o café conosco. E você fica acompanhando e se deliciando também, só que do outro lado da telinha, tá bom? Um abraço e até a próxima entrevista. Um abraço e até a próxima entrevista. Um abraço e até a próxima entrevista.